Meu nome é Crazy1007, e eu tenho o sonho de me tornar o rei dos piratas. E é por esse motivo que a primeira coisa que eu tenho que fazer é virar um pirata. E agora que eu me tornei um pirata, eu também ganhei alguns itens. Fora que eu sou da raça de Skypiea, galera. Caraca, olha a minha asinha de anjinho. O bom é que a raça Skypiea vai me dar velocidade e logo logo eu vou aprender a voar, então vai ser bem útil. Mas aqui na minha mão eu tenho diversos itens. Tipo esse meu chapéuzinho de pirata que é bem bonito. Mas o mais importante é esse livrinho que eu tenho aqui na minha mão. E que é o livro onde eu posso estar escolhendo a minha profissão. Tipo atirador ou médico, cirurgião ou construtor, navegador ou cozinheiro, arqueólogo e espadachim. E todas essas profissões são bem importantes e úteis, cada um pra tal coisa, né? Mas assim, galera, a profissão que eu vou estar escolhendo aqui de início vai ser a profissão de cozinheiro. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu escolhi cozinheiro. E eu vou estar mostrando pra vocês agora o porquê. Porque vindo aqui eu consigo estar pegando a minha profissão e com a profissão de cozinheiro eu consigo fazer uma comida, é claro. Só que não é uma comida normal, é uma comida especial. Até porque, galera, toda comida que eu faço ela me dá alguns efeitos. Tipo essa daqui me deu força 5, salto turbinado, resistência e respiração aquática da minha raça, da minha raça, galera. Tô falando pra vocês que a minha raça é bem útil. Mas olha aqui, ó. Só por esse fato eu já tô muito mais rápido. E agora eu consigo estar começando a nossa jornada. Pra começar a nossa jornada eu tenho alguns desafios pra tá fazendo no vídeo de hoje. E o primeiro desafio que eu quero tá concluindo é chegar no nível 10. Até porque eu tô no nível 0. E eu quero tá chegando no nível 10, galera, porque bem ali na minha frente tem literalmente uma base da marinha, galera. Eu quero tá invadindo essa base da marinha. Fora que ali também tem uma casa bem intrigante, galera. Eu quero tá vendo o que que tem nessa casa aqui. Porque talvez eu consiga... Ah, sério que eu caí aqui? Mas beleza, galera. Aqui nessa casa eu posso estar encontrando alguma coisa bem útil. E o ruim é que a minha comida já acabou, mas eu já fiz aqui outra sopa. Mas vamos ver... Ah, aqui é a casa do Reining, galera. Que da hora, mano. Aqui é a casa do Reining. Onde ele me ensina os haki, só que eu não tenho um chapéu de palha ainda. Então quer dizer que eu ainda não consigo ter um haki. Bom, vou aproveitar e vou ver o andar de cima, né? Porque vai saber o Reining tem algum item que pode me ajudar. Tipo, beli, comida... Room? O que que é room? Cara, eu não sei o que que é room, não. Vamos tomar. Nossa, rapaziada. Room é cachaça, mano. Galera, eu não vou tomar cachaça não, tá? Deus não gosta. Então vou até jogar fora aqui essas cachaças aqui. Meu Deus do céu. Eu vou pegar esse saco de bônus. Que pode ser uma coisa boa, né, galera? Vamos pegar isso aqui e vamos deixar as cachaças pro lado de fora. E esse saco aqui me deu dinheiro. Pô, beleza, galera. Falando nisso, eu nem vi qual família eu sou, né? Ó, tá mostrando que eu sou da raiz Skypiea, onde eu ganho velocidade e vida e perco força. E a minha família é a família Neptune. Ah, galera, agora eu entendi o porquê eu tenho respiração aquática. Se eu não me engano, a família Neptune é a família real dos tritão. Cara, mas eu sou Skypiea com a família tritão, né? Eu devo ser algum místico aí. Não é místico, é... Cara, eu esqueci como se fala. Mestiço, lembrei. Eu devo ser algum mestiço, galera. Como eu pude esquecer disso? Tá, mas vamos voltar aqui ao nosso desafio, galera, que é farmar, tá? Uh, eu tenho uma skill aqui. Eu já nem sabia que eu tinha uma skill liberada. Ih, beleza. Eu vou comer aqui a minha sopinha. E eu quero estar vendo essa minha skill aqui de espada, galera. Essa minha skill, eu acho que ela faz um corte. Usa skill. Ó, cortei aqui o porcão, mano. Coitado do porcão. Mas beleza, galera. Pra eu começar farmando, eu acho que eu vou tentar derrotar alguns marinheiros aqui. Porque o ruim que se eu bater no marinheiro é que vem um monte pra cima de mim, galera. E isso não é nada legal. Olha isso! Tá vindo até um caçador de recompensa pra cima de mim, cara. Nossa, se eu conseguir derrotar esse caçador de recompensa, galera, eu vou falar que eu sou muito zika, mano. É sério, eu vou falar que eu sou muito zika. Por isso que eu já vou até estar tentando aqui fazer o combo do Homem-Aranha nele. Pra ele aprender que aqui não tá de brincadeira não, rapaz. Você pode ser aprendiz de Zoro, você pode ser aprendiz do que você quiser. Mas eu, mano, eu sou o Pirata-Aranha, maluco. Ó, toma, tá? Já logo defendi pra ele deixar de ser bobo. Beleza? Vamos derrotar ele aqui, que ele já tá ficando com a vida vermelha. Caraca, meu dedo já cansou. Perfeito, consegui derrotar ele e ganhei em Beliz, galera. Agora minha cabeça vale 2 mil Beliz. Isso não é nada bom, principalmente quando a noite cai. Por esse motivo... Pô, está vindo aqui na casa do Rayleigh, né? Porque ele é meu parceiro, ele é meu aliado, e eu vou dormir aqui na cama dele. Ele sai fora daí, mano. Sai, 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 sai. Eu não sou nada afogado, né? Eu invado a casa dele, tiro ele da própria cama e tô dormindo. Mas vamos relevar. Opa, bom dia, meu mano Rayleigh. É isso, véi. Vamos sair pra farmar. Lembrando, galera, antes que vocês perguntem, eu tô usando a One Fruits B13.3 Dark. Uma versão modificada. E é óbvio que eu vou tentar modificar. Derrotando alguns marinheiros, eu consegui Point Up e XP. O Point Up faz eu subir de nível, que nem agora eu cheguei no nível 1. E o XP faz a minha vida aumentar, galera. Que nem ali, ó, já tô com 320 de vida só de usar XP. Mais um caçador de recompensa vindo atrás de mim. Cara, isso que é o ruim de ser pirata, galera. Se você... A partir do momento que você vira um pirata, você não tem descanso não, tá? Você tem que lutar contra o caçador de recompensa. Tem que lutar contra outros piratas. Que nem esse pirata que tá contra zumbi também. Você tem que lutar contra todo mundo, mano. Porque é assim que é a vida de um pirata, tá ligado? O pirata sempre tá em luta com todo mundo. Não compensa eu tá usando esse Point Up e nem um XP. E eu vou explicar o porquê. Compensa mais, galera. Eu consegui pegar 9 deles. Eu vou até derrotar esse piratinho aqui. Mas, enfim, compensa mais eu pegar 9. Ah, eu bati no Sp9, galera. No Sp9 eu vou fugir, né? Eu não consigo derrotar aí no Sp9. Eu não sou bobo. Deixa eu me brincar. Então eu nem vou caçar a briga com ele. Mas assim, o meu objetivo mesmo, galera, é eu conseguir 9. 9 desse Point Up aqui. Então por isso que eu vou derrotar esse piratão aqui, mano. Vem, sai fora, Capitão Pirata. Aí, eu acho que eu consegui 9. É, vou só derrotar mais esse daqui. Que eu vou conseguir um pouco. Beleza, eu consegui 9. Agora vocês vão ver o que eu faço com isso. Primeiramente, eu preciso pegar madeira pra tá fazendo aqui uma Crafting Table. E agora que eu tenho aqui uma Crafting Table, galera, eu vou juntar todos esses meu Point Up e faço um acumulado. Que esse acumulado, galera, faz eu upar muito mais do que o normal. Tanto que usando 1, eu cheguei no nível 4. Ou seja, usando 9 Point Up, eu subi de 1 nível. Usando 1 Point Up acumulado, eu subi de 3 níveis. Então ao invés de eu ficar fazendo os normal, compensa mais eu fazer os acumulados, galera, que eu vou tá upando muito mais. E agora que eu já sei uma forma de farmar muito rápido, eu comecei a derrotar diversos marinheiros. Pra conseguir acumular Point Up até eu chegar no nível 10. E bom, galera, eu consegui aqui o total de 54 Point Up e mais de um pack de XP. Como eu falei pra vocês, eu vou transformar tudo em acumulado e eu consegui fazer 6 acumulados. Eu espero muito que com esses 6 Point Ups acumulados, eu consiga 10 de XP, que é a minha meta. Vamos tá utilizando aqui, galera. Eu cheguei no 8. Faltou pouco. Quer dizer que eu preciso farmar mais um pouquinho. Mas o bom é que como eu tô aqui na frente da base de uma marinha, galera, nasce muito marinheiro. Então, tipo, pra eu farmar é muito tranquilo, galera. Literalmente muito tranquilo, ó. É só bater em um marinheiro, começa a vir um monte pra cima de mim. E eu só saí aqui clicando que nem um doido, que eu vou sair derrotando todos esses marinheiros aqui. E o bom é que eles vão me dropar até aqui bastante Point Up. Vamos fazer mais Point Up acumulado. E já vou aproveitar também e vou fazer mais XP acumulado. Agora, com certeza, eu vou conseguir chegar no nível 10. E perfeito! Cheguei no nível 11. E o nosso primeiro objetivo foi concluído. Até porque eu cheguei no nível 10. Beleza, galera. Agora que eu cheguei no nível 10, eu vou fazer uma coisa. Até porque, se eu não me engano, aqui na frente é mais muito útil mesmo. Porque o Lau, esse carinha aqui, ele é um vendedor. E falando com ele, ele me vende várias coisas. Mas eu quero comprar isso daqui, galera. Que, no caso, é um modo aleatório. E como eu tenho 30 Belis acumulado, eu consigo comprar dois. Que é o que eu vou fazer. E eu vou estar abrindo esses modos aleatórios pra ver o que eu consigo ganhar. E aqui eu ganhei Místico. Místico! Eu acho que é ele. Não, 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 não. Eu consegui logo de primeira o modo do Roger, galera. Eu tenho o modo do Rei dos Piratas. Eu acho que isso daqui quer dizer muita coisa. Eu vou abrir aqui só por desencargo de consciência. E eu peguei aqui o normal, que é o do Kobe, né? Ah, mano. Eu peguei o do Goldie Roger do Rei dos Piratas de primeira. Absurdo, absurdo, absurdo. O modo do Goldie Roger me dá força 5, velocidade 4 e jump boost 4. Com toda certeza eu consigo invadir a base da marinha. Que é o que eu vou fazer, né, galera? Eu não sou bobo nem nada, né? Tô com o meu bigodão aqui, né? Estou também com a minha roupinha de pirata. Já virei aqui um capitão pirata, no caso. E eu vou estar invadindo aqui essa primeira base da marinha, né? Vai saber se tem alguma coisa de boa. Oi! Nossa, eu acho que ali tem um vice-almirante, galera. Mas tem maçã dourada aqui. E tem logo um papel, mas tem logo um vice... Estrela! Estrela é muito útil, tá, galera? Tem aqui um baú também de tesouro. Cara, eu vou te derrotar, tá? Eu vou te derrotar, o vice-almirante. Se você ficar ainda me atrapalhando aí, eu vou ficar mordido com você, mano. Mas aqui eu não sei se tem muita coisa muito útil não, galera. Quer saber o que eu vou fazer? Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Venha! Andale, andale! Nossa, tá vindo todos os subordinados dele, galera. Todos os subordinados dele tá vindo aqui pra mim. Beleza, mas eu consigo derrotar todo mundo, né, galera? Eu consigo derrotar todo mundo. Esses marinheiros fracos, mano. Até porque eu já tenho aqui o modo do Goldie Roger, que eu vou reequipar aqui. E cadê você? Vem aqui, vem. Vem aqui, vem, seu pilantrinha. Você tem 500 de vida? Vamos. Nossa, eu tô tomando muito dano dele, galera. Nossa, eu tomo muito, muito dano dele. Mas eu vou conseguir derrotar. Mano, eu vou conseguir derrotar, galera. Eu vou conseguir... Derrotei! Eu derrotei! Sai fora, mano! Eu derrotei um vice-almirante, cara. Nossa, no meu primeiro dia eu já derrotei um vice-almirante. Eu vou virar um baita pirata. Eu com certeza vou virar um baita pirata. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, galera. Meu Deus, eu vou até lá com o Rayleigh, mano. Eu vou passar mais uma noite na casa dele, porque tá tudo perfeito. Agora que eu já tenho o meu modo do Roger, já invadi a base da marinha e já tô no nível 10, vamos seguir com o nosso próximo objetivo. E o segundo objetivo é muito fácil, galera. Que, no caso, é conseguir o seu like. Sim, se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque estamos quase chegando aos 300 mil inscritos. E você é o próximo a se juntar à nossa família. E lembrando que eu posto dois vídeos por dia. Tá, mas vamos parar de enrolação e vamos passar ao meu próximo objetivo, que é o terceiro e último objetivo do vídeo de hoje. Que, no caso, é conseguir uma espada maneira. Até porque, galera, eu só tenho essa espadinha aqui de pirata, que só dá apenas 10 de dano. E eu quero uma espada bem melhor, né? E pra conseguir uma espada melhor, primeiro eu vou precisar juntar o meu dinheiro. Dinheiro eu já tenho bastante, galera. Mas, assim, não é esse dinheiro normal que tá aqui na minha mão, não, tá? Pô, falando em espada, galera, olha quem apareceu aqui. Simplesmente Drácula e Mihawk, o maior espadachim do mundo. Cara, pode ter certeza que um dia eu vou te desafiar. E tinha que vir um pirata aqui, né? Tinha que vir. Mas pra conseguir o dinheiro, galera, eu preciso fazer beliz acumulado. É o dinheiro que eu vou estar utilizando pra comprar a minha espada. Nossa, galera, eu tenho muito dinheiro mesmo, cara. Eu não sabia que eu tinha tudo isso aqui de dinheiro, não. Olha isso, eu consegui um total de 61 beliz acumulado. E o marinheiro me salvou. Muito obrigado, marinheiro. Tá, agora que eu já tenho muito dinheiro, eu preciso estar encontrando um vendedor de espadas. Até porque, rapaziada, aquele vendedor lá que eu falei, aquele vendedor que eu comprei no meu modo, que no caso é esse lá, o aqui da frente, ele não vende espadas, galera. Tanto que se eu for passando, ele não vende espadas. Eu preciso encontrar um vendedor de espadas. Ah, mano, olha esse cara. Eu não vou nem derrotar esse caçador de recompensa, porque nem vale a pena, galera. Nossa, já tô virando arrogante, galera. Meu Deus do céu, cara. E olha, galera, eu achei logo um acampamento de pirata, mano. Acho que depois que eu conseguir minha espada, eu vou invadir esse acampamento. Deve ter muitos itens aqui. E eu finalmente encontrei o que eu estava procurando. Sim, galera, eu consigo quebrar a quarta parede e falar olhando pra vocês. Esse é o vendedor que eu quero, tá? Esse vendedor aqui, ele vende diversas espadas. Tanto que ele tem aqui muitas espadas nas costas dele. Ele vende a Uado, ele vende a Sandai, a X... A Sush... Nossa, não sei nem falar o nome disso. E a Ema, a Espada Ema. Cara, eu tenho aqui 61, mas eu já poderia comprar a Espada Ema. Mas eu vou estar comprando primeiramente a Uado. Deixa eu ver o Bicão. Porque, no caso, é a primeira espada que o Zoro teve. Aí você deixa um GIF ou alguma coisa do Zoro com a Espada Ema, tá? E eu quero seguir a linha do Zoro. Então eu vou estar comprando a Uado. Então eu vou estar comprando aqui a Uado. E essa espada aqui já é... E essa espada aqui já é muito bonita e muito mais forte. Até porque ela dá 19 de dano. Ou seja, ela é um absurdo. Então eu posso até jogar fora essas espadinhas aqui de marinheiro e de pirato que eu nem vou estar utilizando aqui, não, galera. Então eu vou jogar tudo fora e vou ficar só com essa daqui. Sim, galera, por dia eu vou estar fazendo 4 missões do modo história. Que, no caso, é uma página. Primeira missão eu tenho que estar lutando contra esses bandidos aqui, que eles são bem fraquinhos, derrota com tapa. Eu nunca fui... Ah, olha, calma aí. E olha meu status, galera. Já mostra isso daqui tudo que é bem legal. Ó, o status é da hora ficar vendo. Mas, enfim, tá? Vamos aqui a missão 2. Eu tenho que estar derrotando um bandido e esse Riguma, que eu nem sei quem é, mano. Ah, eu bati no marinheiro sem querer. Eu não queria fazer isso. Eu vou fugir, galera. Eu vou fugir, que eu não quero ficar lutando com o marinheiro, não, mano. O que eu quero mesmo é fazer a missão, que eu estou na missão 3. Eu tenho que lutar contra o Kobe. E toma! Olha o corte dessa espada, galera. Muito insana, mano. E agora vamos para a última missão aqui, que é a missão 4. Eu já tenho que lutar contra o Morgamon de Machado. Ele é um pouco mais forte, mas, pô, eu sou o Goldy Roger, né, meu mano? Eu sou aqui o Goldy Roger. Então toma aqui, ó. Vou até derrotar esse capitão e já era, capitão. Conseguimos fazer a nossa missão diária. Agora só resta fazer a última. Que no caso, rapaziada, é conseguir invadir esse acampamento aqui da minha frente. E só de chegar perto os piratas já vêm me atacar, cara. Os piratas não gostam da minha presença. Mas não tem problema não, cara. A única presença que eu quero sentir é a presença de Deus. Presença do Senhor, meu mano. Então eu vou derrotar todos vocês aqui. Toma, 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 toma. Derrotei aqui os piratas. E foi fácil até. Ah, mentira que foi tão fácil assim eu entrar aqui. Ah, mentira, galera. Foi muito fácil eu entrar aqui, cara. Esses piratinhas estão muito fracos. Estão muito, muito, muito fracos. Então já era. Explorei aqui. Pô. Pô, galera, nem deu graça. Então eu já até sei o que eu vou fazer. Como não deu graça, eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro. E eu quero lutar contra algum procurado, galera. Eu quero lutar contra algum procurado. Que eu consigo estar comprando aqui algum procurado. E não pode ser um procurado tão forte, né? Então eu vou abrir esses três cartazes de procurado. Um vem o Shanks. Fala que eu não quero um forte e vem o Shanks, né? Aqui o segundo veio o Zoro. Qual Zoro é esse? Ah, é o primeiro Zoro. E o terceiro veio um Sand de Holy Cake. Deixa eu ver aqui. No caso é um Sand mais forte. Cara, eu vou tentar estar derrotando o Zoro, mano. Se eu conseguir derrotar o Zoro no primeiro dia aqui desse mundo. Eu vou falar pra vocês que eu sou o maior prodígio do mundo do One Piece, né, mano? Vamos lá. Coloquei aqui o Zoro. Ele tem mil de vida. Já tá soltando os ataques dele. Mentira que eu vou derrotar o Zoro. Mentira, galera. Pô, mano. Mentira, cara. É muito bom esse negócio do Gold Roger. É sério. Eu derrotei o Zoro. Eu derrotei o Zoro. E aqui, ó. Você quer vingar? Você quer vingar o seu mestre? Você vai ser derrotado também, meu rei. Você vai ser derrotado também, cara. A minha recompensa já subiu pra 17 mil belis. Tá, galera. Isso daqui foi realmente um absurdo pro nosso primeiro dia de One Piece. Tchau. Tchau.